A ideia de hoje, um pouco diferente dos outros dias, quando a gente faz acompanhamento dos projetos, é falar um pouco sobre algoritmos e programação, porque tem algumas pessoas que estão envolvidas em processo seletivo, e isso é, às vezes, um problema, uma dificuldade, o pessoal tem muitas dúvidas, tiveram algumas pessoas que fizeram mentoria, marcaram no horário, recomendo, inclusive, quem quiser trocar uma ideia particular, falar da carreira, com mais detalhes, pode ficar à vontade para marcar comigo, me chamar e, enfim, praticar com mais de perto essas coisas. Mas vou passar o básico aqui em linhas gerais, também para ficar gravado, para quem quiser trocar essa ideia no futuro. Então, eu vou fazer aqui hoje em Java, por isso que o repositório chama Java Interviews, mas tudo que a gente vai usar hoje em qualquer linguagem de programação seria muito parecido, muito simples, a gente não vai fazer nada de muito cabuloso. Então, a ideia é que nessas situações de entrevista, mas em muitos projetos, você usa tecnologia que faça mais sentido para o projeto ou para você, que você se sente mais confortável. Então, para mim, nesse caso, é o Java, mas tudo isso existe da mesma maneira em Python, em Go, em qualquer outra linguagem. E aí, como todos os outros projetos aqui do Caravana, a gente tem um ambiente configuradinho lá no Gitpod. Então, eu vou começar criando aqui o ambiente do projeto no Gitpod, para a gente começar a falar. E vou até abrir aqui um novo editor, para a gente tomar algumas notas. E aí, como todos os outros projetos aqui do projeto no Gitpod, para a gente começar a falar. Então, a primeira coisa que sempre que a gente fala dessa história de algoritmos e programação, principalmente no cenário de entrevistas, muitas vezes a gente vai falar de uma coisa relacionada, é chamada a anotação O grande, o Big O. Então, o Big O é uma classificação de complexidade do problema. Então, ela é uma tentativa da gente estimar, da gente classificar a nossa solução, o nosso algoritmo, o nosso programa, em categorias de complexidade. Então, isso é muito importante deixar claro que a classificação é muito mais importante do que o cálculo de complexidade. Então, a ideia é que a gente vai tentar estimar em qual classe de complexidade o problema se enquadra, não calcular exatamente, essa é uma coisa que o pessoal às vezes não entende. E a gente vai falar um pouquinho hoje. Então, a ideia é muito simples, é pegar uma estimativa e vamos pensar que uma unidade, de uma linha de código, uma instrução, é uma unidade, vamos dizer assim. E a gente vai tentar calcular mais ou menos quantas dessas unidades a gente precisa, e quanto que o nosso programa usa, vamos dizer assim. Então, isso é uma coisa que na prática não é muito mais assim há muitos anos. A gente hoje tem o compilador e os handtimes modernos fazem coisas com o nosso código que são cabulosas. Então, essa maneira de pensar já não faz tanto sentido mais fora desse cenário de entrevistas, mas é o que a gente vai tentar fazer. Imagina que o nosso programa lá tem o Hello World, que só tem uma linha que imprime Hello World. Para a nossa simplificação aqui hoje, ele teria uma complexidade 1. Se você tivesse uma entrada que você falasse o número N e ele fizesse um laço de 1 até N, e para cada N ele imprimisse aquele número N, o nosso programa teria qual complexidade? N. Só que aí, imagina um problema do tipo ordenar um array de números aleatórios, um problema mais complexo. Normalmente, o tempo de execução, a duração, às vezes vai depender dos dados da entrada. Então, às vezes, por exemplo, se o array já estiver ordenado, ele vai executar muito rápido. Se o array estiver totalmente desordenado, ele vai executar muito devagar. Então, no caso dessa anotação, a gente está sempre pensando no pior caso. Então, quando o entrevistador perguntar se você consegue estimar a sua complexidade, a complexidade, a sua solução, que é uma coisa que a gente vai se preocupar hoje, basicamente, o que a gente vai tentar fazer é essas três coisas. Pensar, no pior caso, se cada linha fosse uma instrução, qual que seria a classificação de complexidade do meu problema? Então, essa é a primeira coisa que a gente vai praticar hoje. Dúvidas, críticas, sugestões, ideias? Então, vamos lá. Eu vou abrir, então, aqui esse repositório do Gitpod. Como eu comentei, já tem tudo lá instalado bonitinho. E vou abrir aqui no Visual Studio, porque aí a gente consegue executar o código, não apenas ler. Aqui no Sérgio se manjava, em algo, em cada desses pacotes tem um algoritmozinho que a gente coletou aí de alguns processos reais mesmo, de que eu participei, que pessoas conhecidas participaram. E se vocês quiserem adicionar o que achamos na internet, enfim, se vocês quiserem adicionar nesse repositório, ou gostarem, quiserem ver mais coisas, enfim, fiquem à vontade para comentar. Vou começar com os algoritmos mais comuns que a gente começa, que é o PER-SOM, ou soma de pares. O que é muito interessante, porque apesar de ser simples, ele tem várias impossibilidades. E ele ilustra bem os processos que a gente pode fazer, que a gente utiliza nesse tipo de situação. Então, é muito simples. Dado uma lista de números, encontra o primeiro par que soma para o lado alvo. Ou seja, se a gente tem esse array aqui, 3, 5, menos 4, 8, 11, 1, 6, 10, e a minha soma que eu quero é 10, ele pode falar que o resultado é menos 1 em 11, porque menos 1 mais 11 seria 10, que é o alvo. Faz sentido, pessoal? Vou até parar aqui para vocês pensarem como você faria essa implementação. Como você, não sei se fosse o problema que caísse na sua prova de código lá, como você faria. E não é muito diferente. Esse é um ponto considerado fácil, mas os outros são sempre alguma coisa nesse sentido. Um probleminha em que você tem uma determinada entrada, tem que fazer um determinado processamento e dar uma resposta. Nesse caso, a implementação mais usual, mais direta, é essa iterativa que eu vou colocar aqui na tela. Então, essa é a que eu acho que todo mundo consegue visualizar. Então, mesmo que você não souber Java, não tem problema, qualquer linguagem tem um array, vai ser a mesma coisa. Então, eu vou receber, eu tenho um método que recebe quantidade de inteiros, um array de inteiros, e a soma. E aí, para cada um deles, eu vou ter que varrer esse array, eu vou ter que varrer cada uma das possibilidades de par, todos os pares possíveis, e ver se eles somam. só que nesses pares, ele, o próprio número com ele mesmo, não conta. Então, para cada número que eu pegar, para cada i que eu pegar, o j não é do zero, porque senão ele vai pegar todos com todos repetido. Então, eu vou pegar só daquele elemento para frente. Então, é uma detalhezinha aí, a única parte mais delicada, detalhezinha desse algoritmo é esse. E aí, se você chegou, encontrou a sua soma, retorna aquela soma. Faz sentido, pessoal? Entendem essa implementação? Se alguém não entende, pode parar, pode perguntar. Não tem problema. Vejam que é parecida com qualquer outra linguagem. Certo? Como que a gente calcula a complexidade disso aqui? A gente não calcula, a gente estima a classificação, né? E a estimativa de classificação que a gente faz, ela é muito simples, ela é muito grossa, a gente vai ser meio tosco. O que é um, a gente ignora. Então, o que é uma linha só, assim, que é constante, tipo returns, um ifzinho, uma coisa que é uma instrução só, ou duas, ou três, ou dez, que são constantes, não faz muita diferença no tempo total de execução do seu programa. O que vai fazer diferença é um for dentro do outro, como esse aqui. Então, esses a gente conta. Esse for vai varrer n vezes o array. Esse aqui não vai ser n, né? Vai depender. Pode ser que no primeiro elemento ele já ache. Pode ser que vá até o final. No pior caso, ele vai até o final. Mas, mesmo assim, ele não varre todos. Imagina que ele só vai achar o par no último que ele pruscar. Então, ainda assim, ele não percorreu todos. Ele percorreu só metade, né? Um meio. Não seria exatamente n vezes, n vezes meio n. Mas a gente vai simplificar e falar que é n também. Então, aqui é n vezes n. Então, em relação ao tempo de processamento, esse é um horítimo tempo, n ao quadrado de CPU. E a gente sempre pensa não só em uso de CPU, mas em uso de memória. Normalmente, nas entrevistas, eles só falam de CPU. Mas nos projetos, na vida real, a gente também tem que pensar que, em termos de memória, o consumo de espaço desse algoritmo, dessa solução, é constante. Não tem nenhuma estrutura de dados adicional sendo alocado aqui. Belezinha? Qualquer dúvida, qualquer coisa, digam. Vocês conseguem ver outra implementação possível para esse problema, para esse algoritmo? Vocês conseguem ver outra solução ou outras soluções? Então, a ideia aqui vai ser a gente tentar melhorar melhorar tirando esse hor, deixando hor só. Então, normalmente, essa é a situação que vai acontecer. No seu algoritmo, que você vai ler os dados e montar as estruturas de dados, às vezes vai ter um hor dentro do outro, às vezes três dentro do outro, dentro do outro. E não adianta separar num método, porque vai se chamar um método conta também, porque você tem que contar de todos os métodos chamados da mesma maneira. Não tem como fugir. Mas a gente consegue, às vezes, melhorar. Então, vejam esse que é a versão que a gente chama de memoizada, ou cacheada, ou com hash map, ou com dicionário. Tem vários nomes aí para esse tipo de solução. E todas elas vão envolver, primeiro, trocar CPU por memória. Criar uma estrutura de dados temporária que facilite a nossa vida. E, normalmente, essa estrutura vai ser um hash map ou um hash set. Normalmente, a primeira otimização vai ser alguma coisa nessa linha. Muito, muito comum. Então, vamos ver. Nesse caso, eu vou criar uma memória, que vai ser um simples set. Por que pode ser um simples set? Porque eu não vou precisar saber a posição no array em que eu encontrei o elemento alvo. Vamos dizer assim. Se eu achei a soma, está bom. Eu retorno àquele elemento. E aí, o que eu vou fazer? Para cada elemento do array, eu vou verificar quanto que falta daquele elemento que eu tenho para o alvo. Então, vamos falar que o alvo que eu tinha era 10. Eu achei o elemento 2. Então, o complemento que me falta é 8. Eu vou olhar naquela memória se eu tenho 8. Se eu tenho 8 já ali na mão, eu retorno o complemento e o 8, porque eu tenho os dois. Se não, eu só adiciono ali na minha memória aquela cartinha que passou. E aí, se por acaso ela for útil no futuro, bem, se não, chega no final, ela é descartada. Então, nesse caso, veja que só tem um bore. Eu só passo uma vez nos meus dados. mas eu, em compensação, armazeno alguma estrutura, algo fácil aqui, esse restimento. Júlio. Diga. Só uma dúvida. Em termos de espaço, ele ficou O de N, porque, tipo assim, a minha entrada tendo N, tamanho N, né? Exato. No pior dos casos, eu adicionaria N elementos na memória. Essa que é a ideia. Exatamente. Imagina que você tem mil elementos no array, todos eles são zero. Sei lá, o último é que vai ter o valor que você quer. Então, você vai ter que armazenar todo mundo na memória para chegar no dito cujo. Então, a ideia é que não existe almoço grátis, né? Não adianta a gente reduzir a CPU e achar que isso não foi para lugar nenhum. Mas, normalmente, isso é vantajoso, vamos dizer assim. Normalmente, no tempo final, a gente vai ver que faz uma diferença. E aqui no... Vamos ver mais uma implementação. A implementação do túnel. Então, nesse caso, a gente ainda tem mais uma possibilidade. Normalmente, também acontece que é o seguinte. E se os dados estivessem ordenados? Então, sempre tem essa possibilidade. Aqui a gente nem está considerando isso, mas, às vezes, tem essa... Alguma possibilidade adicional, principalmente quando a gente pensa em janelas de processamento. Então, a gente vai... Às vezes, não quer processar todos os dados, mas só uma parte ali deles, só uma determinada janelinha. Ou terminado o corte dos dados. E para isso, normalmente, os dados têm que estar ordenados. Então, nesse caso, se a gente presumir que os dados estão ordenados, porque a gente ordena eles aqui de cara, no começo do método, a gente pode começar com um inteiro, uma referência para o primeiro elemento, o zero, uma para o último elemento, que é o tamanho do array, menos um. E se a soma, né? Do da esquerda com o da direita, né? Do primeiro com o do último. Se a soma for o que eu quero, retorna. Se a soma que deu for menor do que o alvo, vamos falar que eu queria 10 e deu 11. Então, eu tenho que aumentar o número. Perdão, a soma foi menor, né? A soma foi 9 e o número era 10. Então, eu tenho que aumentar o número. Como o array está ordenado, eu tenho certeza que se eu mover o ponteiro da esquerda, para o próximo elemento, para o próximo elemento, o próximo vai ser maior. Da mesma maneira, se o alvo for maior, se eu tirei 11 e precisava de 10, eu pego o da direita e trago um para trás, que eu tenho certeza que o anterior vai ser menor do que ele. Até eles encontrarem no meio do caminho, eu falar que isso é nu. Então, aí, mais uma simplificação, uma tosqueira aí que a gente faz, é a seguinte, a gente simplifica para a maior classe de complexidade dentro do método. Então, se a gente pegar aqui esse while left menor do que right, ele até tem um n aqui, né? Mas esse n, ele é dominado por esse n log de n aqui. Que o de n log de n vai ser sempre vai dominar esse o de n. a gente vai usar esse n log de n. E em termos de espaço de memória, ele é constante. Vejam que ele não acaba que não usa uma estrutura de dados adicional. Então, o que a gente paga mesmo nesse método é por ordenar o array. Aqui eu coloquei um método main só para a gente testar. que gera 50 milhões de inteiros de zero a um milhão, cada um milhão, deixa eu ver, 100 mil, acho que, né? 100 mil. E gera o rodo iterativo, o memorizado e o túnel. A gente gostou. começou aqui em 32 segundos, 32 e 5, rodou até 33 segundos, com menos. Deu muito pouco de tempo, né? Colocar mais, colocar uma carga um pouco maior, senão não vai dar nem graça. Começou aqui em 7 segundos, foi até 12, no iterativo, depois, no memorizado, vejo que no mesmo segundo, deu 500 milissegundos. E o túnel deu já uma diferença grande nos 8 segundos. Então, acaba que, nesse caso, o memorizado, aparentemente, tem o melhor desempenho. E aí, também, uma recomendação é não fazer isso assim, né? não fazer isso no main, que a gente pode até ter uma noção, mas é difícil acumular os testes, colocar tudo de uma maneira organizada. Então, até para demonstrar, principalmente, se for uma oportunidade de maior senioridade, se você quiser demonstrar esse, o cuidado, é bom colocar testes propriamente ditos no projeto. Então, vale a pena até já ter uma estruturazinha do projeto, como essa desse projetinho, que eu já até deixo aqui um pacote pronto, né? Posso copiar qualquer desses e testar. E aqui, no Visual Studio Code, né? Tem uma abinha testing, que a gente pode pedir para rodar todos os testes do projeto. Então, eu vou pegar aqui os desse algoritmo, que são o Persan, que vão fazer aqueles testezinhos. Então, é importante sempre testar os casos vazios, se o Array for nulo, se o Array for vazio, todo esse tipo de coisa, né? Esses casos de Borne. Se o Array for muito grande, com, enfim, quantos mil elementos forem, e aí, primeiro, teste bem básico, depois, vou fazendo testes mais elaborados, com Array maior, com outros cenários, com, enfim, tudo que é tipo de coisa que você puder pensar para testar o seu algoritmo. Esse aqui, basicamente, só faz o teste para cada dos elementos. Aí, cada algoritmo, né? vai ter os seus, suas ideias, seus testes. E aqui, no, nesse projeto, vocês vão achar aí, basicamente, um picado, um, tem alguns, alguns simples, alguns médios, alguns difíceis, e, tem muitos outros, e tem uma listinha aqui, de, enquanto ele roda, de referência, de, de outros sites, né? Deixa eu estar aqui, no, 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 esse link aqui, não vai estar mais no ar. Em todo caso, é, vou colocar aqui, o meu preferido, é o, git pod, ou, é, algoexpert.io, o algoexpert.io, tem aqui, não recebo nada deles, não é um, eu realmente acho fantástico, o produto, que ele tem, as implementações, e os videozinhos, então, deixa eu ver aqui, não, se for, do interview questions, então, ele tem aqui, uns tracks, easy, medium, hard, very hard, em todos os problemas, ele tem, uma explanation, se você travar, para ele te explicar, como é que há soluções, as várias soluções, e os testes, né, que você pode usar, e a suíte de testes, para você ver, e poder criar os casos de teste. Ok, galera, faz sentido? Na hora, um que é muito usado, também, é o HackRank, também aparece sempre, nas entrevistas de código, mais ou menos, a mesma ideia, mas eu acho, que a parte de prática, do algo expert, principalmente, por causa das explicações, em vídeo, são mais bem feitos, mais detalhados, e o HackRank, acaba que tem conteúdo, demais, acaba que, é um pouco, sobrecarregante, então, o algo expert, é mais objetivo, é mais claro, aquelas trilhas ali, se você fizer, se fizer um terço, dessas trilhas, já, já vai muito longe, assim, são muito, tem mais do que o suficiente. Bom, então, esse é, tipo de entrevista, né, esse é, uma, das, maneiras, de, que a coisa, normalmente, acontece, então, eu vou falar, ao invés de aprofundar, outro tipo de, de entrevista, mas, se quem quiser, aprofundar, nesse tipo de prática, recomendo, dar uma olhadinha, novamente, nesses exemplos, desse repositório, aqui, já, 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 de algoritmos, e aí, tem vários algoritmos, interessantes, aí, e, se você tiver algum interesse, alguma coisa específica, que você queira ver, né, que, que seja, algum sucesso que você tenha, ou, queira ver, só dizer, a gente, faz outra sessão, parecida com essa, felizmente. Vou usar um exemplo, que eu tenho aqui, que eu acho muito legal, do Mercado Livre, no caso real, entrevista do ML. Eu acredito que não usam mais, essa entrevista, ela já vazou há muito tempo, em tudo que é lugar, então, eu acredito que não tem problema, a gente usar. Se tiver alguém no Mercado Livre, pode me falar, não tem problema, podemos tirar o exemplo, mas, a intenção é ajudar. Então, a ideia deles, começa, muito parecida, com esse, com esses algoritmos, que a gente falou, que você vai ter que implementar, método, nesse caso, é um método, chamado, e-sign, que recebe um string array de DNA, onde, cada linha, é uma tabela, então, uma linha, vai ser essa, string, a outra linha, vai ser, A, C, T, T, G, a outra vai ser, T, A, T, 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 A teclinha vai ser uma string e a gente tem que detectar se tem quatro elementos consecutivos do mesmo tipo. Então, a, 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 c, c, g, etc., em cada um desses. Então, essa implementação até que é bem simples. Se a gente pegar aqui, tem algumas maneiras de fazer. Mas eu tenho aqui a mais direta, vamos dizer assim, que se chama mutant. Então, se a gente pegar esse oitmo, basicamente o que ele faz é... Para cada linha do DNA, eu vou pegar aquela linha e para cada linha eu vou verificar também cada coluna. Então, aqui eu vou varrer a matriz inteira e verificar se naquela posição aquele DNA é mutante. Então, imagina que eu vou varrer posição por posição da matriz e verificando se é ou não é símio ou mutante o DNA. E aí, essa função que verifica o ismultante, ela é muito simples, ela que faz esse verificando se os quatro da direita são match, se os quatro da esquerda são para baixo, na verdade. Então, imagina que para cada ponto eu vou ver os quatro da direita, os quatro para baixo e os diagonais, né? A diagonal da esquerda é para baixo e a diagonal para baixo da direita. Então, eu não preciso olhar as outras posições, eu não preciso olhar left e right, porque eu posso olhar só para a direita, que ele vai encontrar da mesma maneira. Da mesma maneira para a outra metade das posições, né? E aí, se achar em qualquer momento, já retorna true. Então, essa também é uma coisa importante, né? Imagina que você tenha um conjunto de dados, né? Um string de DNA muito gigantesco, né? Você pode já retornar na primeira encontrada, vamos dizer assim, né? Você não precisa... Isso acontece muito, você encontrar uma maneira de parar o algoritmo antes de fazer uma... Para não ter que varrer a estrutura de dados inteira antes de dar uma resposta. Não ter que varrer a entrada inteira antes de dar uma resposta. Então, normalmente, se você acha uma resposta positiva ou negativa já de antemão, você pode retornar. E também uma funçãozinha que verifica se aquele carácter está dentro dos possíveis, né? Então, a validação se está dentro do quadrado, vamos dizer assim, do quadrado da matriz, você não tem uma linha torta, coisas assim. Às vezes acontece, né? Depende do tipo de entrevista. Tem problemas que, normalmente, a pessoa não coloca muitos dados bizarros na entrada. Às vezes coloca, tem que saber na documentação. Então, pegar aqui, por exemplo. Nesse caso, o interessante é que esse desafio, ele vai um pouco além, né? Ele não é o desafio de implementar o algoritmo, é só a primeira parte. Então, a ideia desse tipo de entrevista é que eu imagino que eles querem que tenha um pouco mais a ver com o trabalho. Porque essa história de ficar fazendo algoritmos é muito interessante, mas não tem a ver diretamente com o que você vai ter que implementar quando você for contratado, normalmente. Claro que, para algumas pessoas, isso acontece, mas, normalmente, são mais outros tipos de trabalho e aí vem os outros níveis do desafio. Então, aqui ele fala que no nível 2, a gente tem que criar uma API REST e hospedar em algum serviço de computação em nuvem, gratuita, seja no Open App Engine, no AWS, alguma coisa assim. E a gente tem que disponibilizar um endpoint barra simia, que vai receber os dados através de um HTTP post, que vai ter um JSON com esse formato. E caso o DNA seja identificado como simia, eu vou retornar um desenho só que, caso contrário, eu tenho que retornar, né? Então, essa questão, essa parte 2, obviamente, para testar que você consegue fazer endpoint HTTP e recebe e retorna dados. Depois, no nível 3, ele passa para a questão de bancos de dados. Então, cria um banco de dados que armazena os DNAs verificados pela API e ele deve garantir a unicidade, ou seja, apenas um registro por DNA e disponibilizar um serviço STATS que responde a um HTTP GET, ou seja, a resposta da Sondison, que retorna as estatísticas de verificação do DNA. Então, você vai ter que fazer a consulta, a contagem, etc., e retornar essa estatística. E na hora de retornar, ele está falando aqui entregar o código-fonte, a instrução de como testar, a URL da API e as observações que você tem em mente que vai fazer uma série de testes para os níveis 2 e 3 com matrizes válidas e inválidas. Então, aqui, você já espere que vai vir aquela matriz torta que a gente estava comentando. Considera a performance do algoritmo e o tempo de resposta da aplicação, sabendo que pode receber flutuações de tráfego agressivo. Então, sabendo que você tem que otimizar o melhor desempenho possível. O projeto deve conter testes automáticos. Então, é igual a gente fez aqui, né, a Bia Testes está aqui, os nossos testes passaram, verdinhos e tal. E a gente tem o tempo também, então dá para ter uma noção do desempenho real, né, sem ser o desempenho teórico aí do algoritmo. E a cobertura do código deve ser maior que 80%. A cobertura do código, no caso do Java, a ferramenta mais usada, eu acredito que seja o Jacoco. Então, é uma biblioteca que vai basicamente gerar esse relatóriozinho aqui. Ela vai falar aqui, para cada pacote do seu código, quantas linhas os testes passaram e quantas linhas eles não passaram. Então, uma alta cobertura de testes normalmente é entendida como um indicador de boa qualidade. Não quer dizer mais nada, não quer dizer que o seu software não tenha bugs, que não seja... Mas que alguém se preocupou em fazer um teste que passa por uma boa parte do código. Alguns projetos têm alvo, né, de cobertura, coisa assim. Não é uma coisa muito usada tanto em projetos atuais. Hoje em dia, é uma coisa mais informativa, se usa, mas não se tem muita rigidez, porque tudo pode acontecer. Tem carga dinâmica de classe, um monte de coisa que influenciam esses números, então... Tem que interpretar... Então, em relação ao projeto, se a gente vier aqui no nosso mutant, como que a gente poderia fazer um projetinho desse aí, que é importante já ter esse roteirinho meio que... treinado, né, então, no nosso caso aqui do Java Interviews, normalmente a gente faria com quarkus. Então, com o comando quarkus.create.app, e o nome da app, eu vou chamar de caravana mutant, ele já vai criar para mim esse... Esse... Esse projetinho. Então... Deixa eu ver aqui em mutant, já tem lá... A mais ou menos a mesma estrutura desse projeto, né, o pom.xml, com a declaração do projeto, como todo projeto Java, lá em searchman Java, a nossa... A nossa greeting resource, então... Se eu usar o comando quarkus.dev aqui, ele já vai iniciar e eu já posso testar o meu barra hello. Então, no primeiro nível, né, do problema, ele fala para adicionar endpoint REST, né, Então, para colocar aqui no... Retornar aqui nesse objeto aqui com essa estrutura. Então, vai ter um mapa, que vai ter um array, né, um funcionário com propriedade de DNA e a lista de strings. Então, eu vou ter um... Eu vou copiar esse aqui... Para já pegar esses importes, a coisa toda... Vou deixar aqui o... Vou deixar aqui o... Se... Source... E aí, no caso do... Bom, só para testar aqui o... O... O hello... Deixa eu clicar aqui no... Ah, hello... O que é que ele deu? Falhou... 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 Coloquei no mesmo nome... Ah, tá... Ficou aqui o... Um... Um... Listinho... Fechando... Pronto, então tá funcionando. E voltando do resource... Fechando por essas janelas... Voltando aqui no meu sim resource, se eu quiser fazer ele voltar. No caso do Quarkus, a gente precisa adicionar esse módulo, o comando para isso. Eu acredito que o módulo que eu quero se chama REST Easy Jackson REST Easy Reactive. Eu acho que tem um EXT Search. Ah, eu escrevi errado o REST. Olha, Quarkus REST Easy Jackson REST. Deixa eu ver aqui. E aí, agora eu posso fazer esse método retornar a application JSON. Ele pode chamar sim, ao invés de retornar String, ele vai retornar app de String para lista de String. E aí, nesse caso, por exemplo, em mamep.off. E vai retornar a propriedade chamada DNA e a lista de o que é que seja o resultado. Então, eu não vou entrar muito em detalhes na especificação, só para mostrar como poderia ser implementado esse tipo de coisa. Outra coisa que ele pediu em seguida é a questão do acesso ao banco de dados. de dados. Então, a maneira mais fácil de fazer isso com Quarkus é Quarkus EXT EDGE JPBC ASQL. Então, dessa maneira, eu posso também criar aquele Stats Resource que ele pede. E vou copiar novamente da outra classe. E isso não tem problema, inclusive, na entrevista, no teste, copiar um template ou usar a ferramenta. Normalmente, não tem problema. É recomendável você trazer da ferramenta, às vezes, para a sua ideia, para o ambiente que você se sente comportável e depois levar de volta. Então, não tem problema. E aqui nesse Stats eu vou ter que retornar algumas estatísticas, né? Alguns números lá que ele pediu. Mas, para isso, eu vou ter que consultar o banco de dados. dados. Então, no caso do Java, isso é um objeto do tipo DataSource, que é x.sql. Vou chamar aqui de ds. E eu vou injetar. O Quarkus vai injetar esse objeto para mim. E aí, eu posso usar a API do Java, que é o JCVC, para pegar uma conexão. Vou usar a API desse, colocar esse objeto dentro do RAI para capturar qualquer problema. Eu vou colocar aqui uma enquete para pegar qualquer exceção. E vou até relançar essa exceção, caso aconteça alguma coisa. E aqui, dentro da conexão, eu vou fazer uma query. Criar um statement, fazer a query, verificar os resultados e computar. Então, aqui eu vou fazer uma... Uma simples select com mais. Só para a gente testar se está indo no banco e voltando. Ao invés de while, eu não vou varrer. Eu só preciso pegar o elemento, que eu vou chamar de result. E aqui, não preciso nem de getString. Eu posso não usar o nome, mas usar o valor. Eu vou pegar o primeiro elemento, que no caso da API do JCVC, ao contrário dos arrays, é... E esse vai ser o meu result. Então, ao invés de imprimir, eu pego isso como resultado, por exemplo. E aí, eu vou colocar aqui que o meu result é este result, por exemplo. Vou colocar aqui um valor inicial, só para a gente ver caso ele não seja preenchido. Mas a ideia é que ele vai retornar 2, colocar aqui nesse result. só mostrando que não é tão complicado assim fazer essas coisas, né? Depois a gente saber que é só pensar no esqueminha de fazer o que ele pediu, que é basicamente registrar numa tabela, né? Criar aqui uma tabela e registrar todo o pedido e depois calcular as estatísticas em cima dos DNAs que chegarem. E aí, o único segredo aqui é que você não vai armazenar o DNA inteiro. Você armazena só um resumo, né? Só um hash, só um MD5, só uma representação daquele elemento. Aí, para testar isso aqui, vou fazer o nosso ambiente de novo, Quarkus Dev. E acho que já vai ter tudo que o teste precisa, vamos falar assim do ponto de vista de infraestrutura, que é basicamente ter um banco de dados que o Quarkus vai subir aqui automaticamente. Então, opa, o que aconteceu? Ah, o que eu chamei de SIN resource é a status resource. que basicamente é o que todo projeto precisa, né? Muito comumente, que é falar HTTP e comunicar com o banco de dados. Ah, o que eu perdoe... Ah... Falta importar a lista... Ah... Por outro motivo... Ele não pegou a arte, já vou à última lista... A mesma coisa para o método. Ou poderia usar também o autocomplete. Aqui faltou um. Aqui no Cine Resource. Mais um. Aqui faltou o Lissos também. Espero que agora sim. Subiu. Então, se eu vier aqui no nosso endpoint, barra Cine. Faltou o Inject. Cine Resource. Faltou. Ah, no Stats Resource. Faltou. Estou falando aqui o Inject. Está em uso. Só para garantir. Ele está pegando a última versão. O Inject está aqui. Ele concluiu. Deveria estar certinho. Acho que ele pegou outro processo. Realmente, aparentemente, está uma coisa errada aqui. Vamos. Já carta. Já carta. Ah, sim. A anotação correta é já carta Inject, não JavaX.inject. Essa foi a mudança que aconteceu na última versão maior do Quarkus. Então, às vezes o autocomplete gera com JavaX Inject. É, já carta Inject. É, já carta Inject. Ele já vai iniciar. Vai iniciar na mão. Vamos lá. Vamos aqui. Ele não adicionou a dependência, talvez, do Azure Source. Vou tentar adicionar manualmente o comando corpus.ed.exit.agrual, que é a dependência que fornece essa classe. Da estrutura de dados, do Data Source. Eu acredito que... Achei que não precisava, porque já estava adornado na SQL, mas, aparentemente... Deve novamente... Eu acho que não estou indo agora. Aqui, conferimos que o banco de dados subiu. Deve serviços, então... Sobre o novo terminal e usar o comando... Coloque o EPS. Posso ver o contêiner do banco de execução, conectar nele, etc. E o nosso serviço... De... 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 esse map via HTTP, igual está solicitado no algoritmo, no problema. E, claro, deixo o exercício de vocês fazerem realmente a implementação, ou tem também aqui no Java Interviews esse problema resolvido, se você quiser espiar. E o status também, de fazer a consulta no banco. Vamos ver se está funcionando o status. Então, ele está retornando o resultado 2, que é a soma do 1 mais 1. E aí você já tem a faca e o queijo para matar essa entrevista. Ok, pessoal. Então é isso, nossa revisão sobre entrevistas de código, algoritmos, programação. Se quiserem, a gente continua na próxima com prazer. Espero que seja útil para vocês. Um abraço. Até a próxima. Show de bola, pessoal. Valeu, Júlio. Obrigado.